fala gente bonita o seguinte você está aqui acompanhando essa série de vídeos sobre o uso do telegram para os negócios nesse vídeo a gente vai mostrar como é que a gente usa o canal do telegram com um bate papo inserido mas eu não vou ensinar a criar o canal o canal você vai ter que ver o vídeo anterior que eu ensino a fazer o canal nesse vídeo aqui a gente só vai ensinar a fazer o bate papo então você já está com o canal pronto ea gente vai mostrar como é que cria o bate papo dentro desse canal valeu vem comigo pra tela do meu celular então vamos lá galera como é que a gente faz para adicionar um bate papo que só os membros do canal podem utilizar e podem conversar lá dentro então como é que a gente faz isso a gente vem aqui tô aqui no nosso canal que eu criei para isso e eu clico em editar e em editar aqui eu vou ter essa opção conversa adicionar então eu vou adicionar uma conversa e aí eu vou criar um grupo que o grupo vai se chamar o mesmo nome então do nosso canal que seria vídeo telegram 7 então eu criei um chat posso definir com uma foto posso então vou usar aqui deixa eu ver essa foto aqui ó tá que usei num post vou colocar esse bate papo e aí o que vai acontecer bom depois de criado o meu chat ele vai ficar vinculado ao meu grupo no grupo de novo ninguém fala nada só quem fala são os administradores as pessoas estão lá para ouvir e para ler a gente pode criar então esse chat que é vinculado a um grupo e aí eu posso iniciar a minha conversa com o povo e as pessoas podem responder essa conversa então o que acontece a pessoa que é administradora do grupo ela vai falar com o grupo através desse chat que foi criado na lista então eu venho aqui ó eu criei um novo grupo eu vou lá e falo oi para o grupo certo agora se eu for uma pessoa que não for administradora do grupo eu vou poder falar com esse grupo de dentro do canal então por exemplo eu vou mostrar aqui pra vocês como sou administradora como é que fica entrei aqui num canal que eu participo que é o chaves do digital do torriani e vai aparecer aqui ó ou silenciar se eu não quiser mais ouvir nada do canal ou vai aparecer conversar se eu clicar em conversar eu vou entrar no torriani grupo de bate papo então é isso que acontece com o membro do seu grupo e eu vou poder entrar porque eu não entrei ainda se eu entrar eu vou poder mandar mensagens para as pessoas que estão ali dentro e que querem bater papo essas pessoas repito elas estão lá dentro do nosso canal só quem está dentro do nosso canal então do vídeo telegram pode entrar no vídeo telegram chat então gente vale lembrar que o bate no bate papo todo mundo pode falar e que participa do bate papo só quem quiser então a gente tem que estimular se a gente quer levar as pessoas para o bate papo a gente tem que estimular lá dentro do canal essa ação entrar no bate papo valeu então espero que essa série sobre o telegram esteja sendo tão útil aí para o teu negócio quanto o telegram está sendo no nosso negócio beijo